Todos esperam muito do artilheiro, o Pereba é o artilheiro do momento e hoje ele fez os seguintes comentários Nunca me canso de meter gols e já quero fazer mais no jogo de hoje Pra quem duvida dessa artilharia, olha só na Champions League Estamos em terceiro a um gol dos caras do Bayern de Munique, um até primo do Haaland Já na La Liga, o Perebinha tá disparadaço com mais que o dobro de gols do segundo colocado Copa do Rei tá como, cara? Perebinha em terceiro com três gols marcados Moleque tá tão enjoado, cara, que usamos a 99 e mais muita gente tá pedindo pra trocar ela E trocar não pela 9 e sim pela 10 Será que a gente ganha a 10 lendária que já foi do Messi? Aê, geração gamer na parada, chegando com mais um episódio do nosso mini monstro Já estamos no jogo contra o Vila Real, o Submarino Amarelo E você que não quer amarelar nessa parada, chega detonando o botão do like Se inscrevendo, ativando o sininho das notifications, cara E um grande salve para os membros do canal, o Felipe, o Mikeias e também o Varley Mas, cara, eu quero dizer alguma coisa Muitos novos membros estão chegando aí no canal Mas acontece que eu gravo os vídeos com muita antecedência Provavelmente você já tá querendo o seu nome falado Mas fica ligado que em breve eu vou falar E salve pra todo mundo também que não pode ser membro Mas ajuda muito, cara Detonando o botão do like Vocês são demais, cara Bora pro jogo que já tá travando ali o Perebinha Cara, não querem deixar ele jogar hoje Vamos lá, autoriza o árbitro Tem bola rolando Aí já passa, pai Já pede essa Perebinha de frente pro crime Mas pegou mal demais Tá com a bola, volta pro meio Agora adiantada ali de boa com o Pereba Tem um caminho livre pela frente Mas esse pé hoje não tá calibrado Ansu Fati rolou ela pro meio Olha o tapinha de leve Papai Perdemos essa chance O chute em cima Zagueiro do Vila, mano Ainda bugou Pericão malvadão Tá de boa nessas bolas aéreas aí ultimamente Vamos ver se hoje dá boa Ele consegue de novo Mas o cara meteu o pé na nossa cara Olha só o replay Cara, isso é um pênalti, mano É um pênalti não dado pelo juiz Mas temos outro escanteio Porque teve desvio no lance Bola segunda, trava e Perebinha de novo Vai acabar aí o jogo Chutão pra frente A gente teve a melhor chance aí pro lado do Barcelona Perdemos, né, cara? 0x0 Opa! Olha a confusão ali Mandou um chega pra lá no jogador do Barcelona Como estamos muito à frente, cara O Pereba foi poupado aí contra o Almeria E empatamos novamente Mais um jogo tranquilo que fomos poupados Mas não tão tranquilo, né? O Barcelona perdeu no Camp Nou pro Osasuna Por 2x0 E a diferença pra cá Cai pra menos de 9 pontos Vem falar com o pai que estamos aí no Granada Pra meter Granada pra cima do adversário que se chama Granada E o gramado não tá muito bom Mas vamos lá Tá bom sim, cara Tá ruim não Tá um tapetaço Já viram, né? O Pereba conseguiu a número 10 E já vem passando Vamos ver se essa vai dar sorte aí pro Mini Monstro Ele já traz ela pra bater Ficou marcado Tem jogador ali Levanta na boa Na moral Luiz Maximiano defendeu Mais Barça Ansu Ansu Na boa Olha o Pereba Que sapatada Ela tinha endereço De tabelinha Vai funcionando Na moral E escorregou ali O Pereba bate O cara trava Bola na área Vem aí pra gente O Pereba ganhou Já chamou Nossa Pra que devolveu essa bola? Mas vamos limpar Limpou Olhou, bateu Guardou Gol Do Barcelona Do Atileiraço O pau Lada certa O que não erra Erra sim Errou muito No primeiro jogo Mas ele vai Ele limpa Ele solta Bomba De direita Toca, toca, toca Vai mano Toca no cabeça De fósforo Ele domina Vai lá Pereba Vamos lá Pereba Marcação Limpada Limpou Vai de novo Seguiu Bateu Mandou pra fora É o cabecinha De fósforo Domina o Pereba De novo Perebão Pra lá Pra cá Vamos limpar Limpou Caiu Falta nele Camisa 7 Veio doido É bola que o Pereba Pediu pra bater Vamos meter pressão Vamos soltar uma curva Violenta nessa Estilo Roberto Carlos Acertamos a nuca Do cara O Pereba Vai no último Gás Pede essa Vamos limpar Limpou De novo Caiu Segue vantagem Vem de novo Na tabelinha marota Ansufati Aliás É o Dembélé Levantou Bola Nossa senhora Que isso Aí o Pereba Não tem um quilo De gás Uma grama De gás Tocou Bateu dentro Assistência Pai Nossa Tava fácil Também né 2 a 0 O trincão Arrebenta E faz o segundo Pereba de fora Do jogo Contra o Getafe Metemos 4 a 0 Ele tá com físico Mano Bem ruim Ele tá cansando muito E tem champions Fora também Aí contra o Valencia Aliás A gente até jogou Na simulation Cara Abrimos 11 pontos Novamente O Pereba Tá fazendo sua parte A gente vai pular Mais esse Porque tem Copa do Rei Descansa aí Meu rei 2 a 2 Contra o Atlético Bilbao 12 pontos A frente E a bola tá rolando Jogamos contra eles Já na No campeonato espanhol Na La Liga Agora é Copa do Rei É jogo decisivo De ida E depois o da volta Tudo isso Nesse episódio Bebê Vamos lá Unsufate Bota o papai Pra correr Vem Perebão Cabeça de fósforo Pra dentro deles Olhou pra área Meteu bola Vai pintar O gol Travou Voltou Pereba Pede bate Faz Davi Silva É do Barcelona Só passar mano E que bola Pro Pereba Solta Pumba Gol Do Barcelona Barcelona Tá fácil hein mano 13 minutos 2 a 0 Pra cima Do Submarino Que vai Literalmente Afundando É o segundo Do Barça Aí tem bola Davi Silva Adiantou de tabela Vamos lá De Jong Manda pro Pereba De primeira Pediu na devolução Pra bater De primeira Também Espalmo Goleiro do Vila Real Volta de novo Com o Pereba Tenta ali Cava Uma Excelente Falta uma bola Frontal Ele já pediu Pra bater Tá com a 10 A moral é gigante Pra bater E botar lá dentro É fácil pra ele Prepara Perebão Vem que Vem que Candor Na barreira Para Volta de novo Ele tenta Cavar outra Falta Dessa vez O juiz Não dá Dessa vez Ele que Faz a Falta Vila Real Tem escanteio Mas antes Do escanteio Teve quase Um golaço Lá no cantinho Ter Stegen Voou nela Barcelona Joga bem Pereba Pede aqui Ó mano Vai Que bola Que bola Perfeita Ansu Fat O terceiro Do Barça Barcelona Pro contra-ataque Se manda Perebinha Posição legal Mas a gente Deu uma freada Ali sem o querer E quase Que o cara Entrega Pra Soquita E o Perebinha Foi substituído Hein cara Entrou o Richarlison No lugar dele A gente Tava muito Cansado É verdade Vamos lá O jogo Também Tá acabando Bora pro Segundo jogo Antes tem o Vila É O segundo jogo Já é realmente Da Copa do Rei Depois tem Real Madrid E saiu O nosso adversário Das oitavas De final da Champions League É o time Holandês Do Ajax E tem outros Grandes times Aí na disputa Bora lá Então Submarino Amarelo Mudou até as cores Pra ver se a sorte Vem pros caras A gente Tá brigando Pela artilharia É por isso Que estamos aqui No jogo Mesmo com metade Da estamina O Pereba Não tá aguentando Mais essa temporada Vamos lá Nossa Já deixou no chão Vem trazendo O Pericão Olhou Bateu Isolou Lançamento Posição Legal Olha o Pereba Chegando Limpou De novo Que golaço Papai Gol Do Barcelona Pericão Malvadão Cachorrão É É É o cara Mano Que vai fazendo Vila Real De vítima Recebeu essa bola A gente encobriu O goleiro Ele não saiu Demos um corte Aí pro meio Aquela batida Sutil No canto Vem bola Pro Vila Real A tentativa Do empate Perdeu E que camisa Linda Vamos 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 Pereba Adiantou Bola pro Demba Passei de boa Vai Pereba O camisa Dois Tirou Em cima Do gol É o malvadão Dominou Já viu passagem É com o Trincão Trincão Vamos lá Trincão Passa aí Cara Vai Opa Cotovelada No pericão Juizão É no mínimo Dois vermelhos Pra ele Ele só deu um amarelo Tá de brinques Cara Agredido O pericão Vamos ver No replay Se realmente foi cotovelada Ou se ele deu uma de Neymar Nossa Mas foi muita cotovelada Foi um braço inteiro Na cara Do Pereba Tá de sacanagem Vamos cruzar essa bola Arrasante Pra alguém antecipar Vai Pereba Vai Nossa Eu cruzei Foi alta Mas Barcelona Pereba Um papai Que chapéuzinho Na moral Pra fechar o primeiro tempo Humiliation Pra cima Do defensor Ali do Vila No meio campo Aquele chapéu Que a bola faz Até efeito Moleque Opa Que o Vila Real Empata o jogo Hein O Samuel Bota tudo Igual no placarro Olha só O contra-attaque Aí A câmera Fechou No lançamento Ele saiu Cara Cara Com o nosso goleiro Tocou na saída Vamos meter ali O lançamento Pro Trincão Opa Deu bom Cara Deu bom Lançamento Pro Pereba É gol Do Barcelona Eu achei que já era Mano O lance Olha só A gente meteu bola Por cima O zagueiro Se embananou Deu bola Nos pés Do Trincão Vamos Vamos Passa aí Irmão Passa Irmão Marcação Tá vindo Toma essa Devolve ali Cara Boa Nossa Ih Deu bom Deu bom Olha o Pereba Tentando O lance Vai brigando Vai ganhando Voltou No De Jong Tem bola invertida Pereba na área Pedindo essa Pro Sem Pulo O cara Mandou direta Pro gol Vamos lá Vamos lá Isso Isso Vem pra cima Uh Limpou Falta nele Ah Dá falta Cara Eu não quero vantagem Não Ô Trincão Pra que tu pegou Essa bola Vem ali Vai Mata Mata Nada Bate de primeira Ó Olha que bola Olha que bola Pro Pereba Não temos mais gás Mas mesmo assim A gente conseguiu ali Tentar o chute Vem bola Segundo o pau Passou do Dembélé Ele vai buscar Não deixa sair Pereba sozinho Vai de voleio Vai de voleio O Pereba Estamos classificados Perebinha tirou até a camisa Pra mostrar o físico Que não é pouca coisa não O cara tá embrasado Melhor em campo Novamente Vamos pra semifinais Da Copa do Rei O Real avançou Valência também O Sevilha E a gente É nesse pique hein Perebinha subiu Pra 94 de overall Aos seus 26 anos de idade Tem 417 jogos na carreira 307 gols É uma média espetacular Que a gente vai em busca Do quinhentão Tamo junto E até a próxima Tima